Quem quiser pode me chamar de mamão, não tem problema, é meu sobrenome mesmo. Eu sou um dos sócios de uma empresa chamada Iluses, uma empresa de Belo Horizonte. Nosso negócio é desenvolvimento de jogos. A ideia aqui é o seguinte, eu não sou um cara técnico, eu sou um cara mais área comercial, apesar de ter uma formação técnica, eu sou engenheiro eletricista. Mas a ideia aqui é contar caso, contar história. A gente está rodando tem quatro anos e meio, mais ou menos, e deixar, de repente, um espaço para a gente bater papo no final aí, tá certo? Então, vamos lá. Essa história de desenvolver jogos, ela começou, como eu disse, formalmente, ou seja, nós constituímos a empresa há quatro anos e meio, mas ela vem, ela começou anterior a isso, tá? Ela começou com a ideia de três carinhas lá de Belo Horizonte, dois da área de ciências da computação e um cara da área de design. Se não me falo a memória, eles se conheceram quando faziam, dois deles, quando faziam mestrado na área de computação gráfica, na UFMG, e eles eram amigos desse terceiro, o cara de design, e tiveram uma ideia lá no 2006, pô, vamos fazer jogos, vamos fazer jogos aqui no Brasil. Acho que era um negócio super difícil na época, ainda é difícil pra caramba, mas, na época, era mais ainda. Frente, era muito novo aqui no Brasil, acho que pouquíssimas pessoas faziam, poucas empresas faziam, e esses caras tiveram essa ideia, não sabiam nem por onde começar, mas falaram, vamos começar e vamos. E a primeira coisa que eles conseguiram foi, na verdade, o seguinte, submeteram um projeto em 2006, junto ao Ministério da Cultura, é o chamado Jogos BR, e eles conseguiram ganhar um prêmio pra desenvolver um jogo pra PC na época, era a única coisa que se tinha acesso aqui, pelo menos do nosso lado, lá em Belo Horizonte. Fizeram esse jogo, pô, a duras penas, ganharam uma grana, uma grana curta, pra poder desenvolver, pra poder criar, e quem sabe, a partir daí, começar um negócio mesmo de verdade. Essa grana entrou, entrou meio minguada, como eu disse, foi osso desenvolver, isso pelo menos é o que eles me contam a história, a grana não deu, tiveram que botar a grana do próprio bolso pra poder finalizar o projeto, principalmente porque tinham que dar uma resposta ao Ministério da Cultura na época, de mostrar o jogo funcionando, então tiveram que fazer a coisa acontecer de qualquer maneira. depois eles, ainda na informalidade, continuaram entre 2006 e 2008, desenvolvendo ainda, em incubadoras, criaram um incubador dentro da UFMG, desenvolvendo alguma coisa nessa linha, mas só em 2008, em outubro de 2008, que esses três carinhas falaram assim, pô, vamos formar uma empresa, vamos consolidar, criar um CNPJ, e vamos ver o que vai acontecer. Pô, montaram quase que uma banda de garagem na casa de um deles, assim, de forma bem precária mesmo, uma máquina ou duas máquinas só pra começar a tentar alguma coisa, e até entre 2008 e 2009, foi nessa peleja, dessa forma, e eu, mais um carinha, que não somos da área técnica, fomos apresentados pra esses três caras, que estavam querendo fazer algo na linha de games, eu estava afim de empreender também, eu trabalhava formalmente, eu sempre trabalhei na área de telecomunicações, e eu falei, ah, pô, vou, eu estava lá no Rio na época, eu falei, ah, não, quero, estou doido pra eu voltar pra BH, e quem sabe eu vou juntar lá os trapos com esses caras, e quem sabe a gente não faz um negócio. Eu, assim, eu friamente analisei como um negócio mesmo, como um potencial bacana, interessante, era algo novo, algo novo aqui no Brasil, era super novo pra mim, eu sou da época de Atari 2600, mais nada, só agora que eu voltei a jogar de verdade, entendeu, nesses últimos quatro anos aí, e aí, decidimos formar realmente uma empresa maior, e aí, de três passamos pra cinco pessoas, eu, que não sabia nada de jogos, não sabia muito menos nada de programação, de arte, por aí vai, os três caras com um perfil super técnico, e assim, e que eu não conhecia eles pessoalmente, mas se venderam super bem pra mim, e eu acredito ainda muito no potencial dos caras, modéstia à parte, os caras são muito bons, e mais um outro cara que entrou pra meio que fazer o administrativo da coisa, que realmente, pô, montar uma empresa, não é só programar, ainda mais nesse segmento, não é só programar e fazer arte, tem coisa chata pra caramba por trás, entendeu, e muita, não para. Bom, então, em 2009, eu acho que eu considero que realmente nós começamos a empresa, foi janeiro de 2009, então hoje, pelo menos, é o meu aniversário de quatro anos dentro da empresa, tá. Essa foto aqui, eu gosto de mostrar, porque a gente faz algumas apresentações lá fora, e Belo Horizonte, quase ninguém conhece lá fora, normalmente só conhece São Paulo e Rio de Janeiro, tá, quando a gente vai falar que é do Brasil, e por aí vai. Bom, então, é o seguinte, começamos em 2009, éramos cinco pessoas, cheio de ideia, pô, vamos fazer, vamos matar a pau, vamos arrebentar nesse negócio aqui, que vai ser bom pra caramba, vamos divertir, vamos ganhar dinheiro, e vai ser tudo sucesso, mar de rosas, beleza. Primeira, aí nós encaramos, começamos a encarar a primeira dificuldade, que é, a gente precisava de ter um pouco mais de mão de obra, pra poder desenvolver os projetos que a gente queria desenvolver. Ainda mais estando em Belo Horizonte, era super complicado você ter esse perfil de profissional, de pessoas, e assim, com o mínimo de experiência. Então, a gente tentou, vários meses, conseguir pessoas, com um pouco de perfil pra esse mercado. A gente, ninguém tinha experiência, de novo, muito menos em Belo Horizonte. Existia uma universidade lá, com foco em jogos digitais, que estava começando, que é a PUC. O resto era turma de ciência da computação mesmo, de artes gráficas, e uma turma que aprendeu sozinho. Então, assim, quando a gente ia encarar as entrevistas dos caras, a gente realmente ficava em super dúvida, por quem que a gente colocava pra dentro, quem que a gente colocava pra dentro do barco, pra poder começar a fazer parte desse pequeno time, e quem sabe, por fazer algo virar, algo acontecer. No meu caso, foi super curioso pelo seguinte, pra mim, como era tudo novo, até a entrevista foi punk, porque, pra vocês podem ser super comuns, hoje, pra mim, é super comum. A primeira entrevista que eu fui fazer, o cara chegou de bermuda e chinelo. Aí, eu falei, pô, bicho, eu não estava acostumado com esse segmento, com esse mercado. Mas, eu contratei o cara, tá? O cara realmente é muito bom e está lá com a gente até hoje. Porque a gente é acostumado a trabalhar em empresas, talvez, maiores, eu costumava ainda trabalhar de terno e gravata. Na primeira entrevista, o cara chegou e falou, pô, mas é assim, ele falou, é assim que funciona. E eu tive muito que aprender, eu particularmente, porque é um mundo totalmente diferente, vocês, com certeza, sabem disso. Eu tenho, por exemplo, um sócio lá, cara, que ele não rende nada pela manhã, ele só começa a trabalhar duas horas da tarde, ele vai duas até a hora que for. Então, pra mim, também foi difícil pra caramba tentar entender, ver como é que a coisa funciona, mas, hoje, eu estou mais ambientado. Apesar de ser o tiozão da galera lá, assim, eu ainda estou, já acostumei com a rotina da turma, com o perfil de, esse tipo de perfil da turma que está lá dentro hoje, e, realmente, é um pessoal muito bacana que a gente tem hoje lá, ainda bem. Bom, mas, então, passadas essas dificuldades, a gente, em Belo Horizonte, a gente não achou ninguém, a gente começou a ter que, meio que, importar as pessoas. Então, a gente trouxe caras de Brasília, que tinham uma experiência já em 3D e tudo mais, que era a nossa ideia, a nossa ideia era trabalhar sempre com 3D, e achamos ali uns gatos pingados em Belo Horizonte, pra ele falar assim, vamos começar junto, vamos. Acertamos na maioria, erramos em outros, às vezes, o cara não tinha o perfil que a gente estava esperando, ou um perfil técnico, ou... e a gente precisava, talvez, evoluir um pouco mais rápido, mas acabou que, nos primeiros... no primeiro ano, a gente conseguiu chegar lá, um time lá de 10 pessoas, mais ou menos, e começamos a, de fato, aprender esse negócio. A princípio, a gente tinha um projeto, que era o projeto vencedor, lá de 2006, dos Jogos BR, que... a turma lá me vendeu, que ele estava pronto, e o pronto deles é diferente do meu pronto. Então, quando o cara fala, pô, não, o jogo está pronto, cara, você pode sair e vender ele agora. Quando eu conseguir vender, quando eu conseguir um acordo de distribuição, não é bem assim. A gente precisa fazer mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Ainda foi mais uma peleja de tempo, ainda, pra gente conseguir fechar, de fato, esse primeiro projeto, tá? Isso também é algo que hoje eu aprendi, o pronto dos caras é bem diferente do meu pronto, mas hoje a gente, eu acho que já está bem consensado com relação a isso. Nesse meio tempo, nós começamos, cara, numa sala super pequenininha, que eu acho que é comum, se começar uma empresa, não dá pra você pensar super grande logo no início. A gente precisava de grana, então a gente aportou grana também pra tocar uma empresa. Precisa de grana, não tem jeito. Todos os sócios também se propuseram a colocar como grana o próprio trabalho, ou seja, a gente não ia tirar nenhum centavo enquanto realmente não fizesse a empresa rodar e rodar, de repente, com as próprias pernas. Então, assim, ralamos muito, ralamos pra valer, sem tirar lá um centavo no final de cada mês lá, pra poder fazer o negócio acontecer. E a gente tinha já uma folha de pagamento, um escritório pra se pagar, conta chegando, e as contas, a única coisa que não para de chegar é conta, cara. Todo mês, chega e chega pra valer, chega pesado. E aí, a gente começou, eu acho que como, pelo menos assim, pelas empresas que eu conheço aqui no Brasil hoje, muitas delas começaram fazendo, talvez, projetos locais, mas, é claro, almejando sempre se tornar global. Esse era o nosso pensamento. Desde o momento zero, a gente queria ter uma empresa global, a gente queria fazer negócio lá fora, a gente queria atingir, sei lá, o outro lado do planeta lá. E não foi fácil, foi osso mesmo pra gente conseguir alguma coisa nesse gênero. Então, o que a gente começou a fazer era, a gente ainda estava um pouco ilhado pelo fato de ser Belo Horizonte, de novo, diferente de estar em São Paulo, onde realmente as coisas acontecem, ou até mesmo Rio de Janeiro. Então, a gente começou a fazer projetos locais, projetos de advergame, projetos PC, projetos web, e foi uma forma da gente começar a aprender, a encarar as dificuldades, que é se produzir, se começar um projeto e finalizar, ou seja, de A a Z. E a gente encarando, talvez, um cliente do lado de lá, o cara cheio de exigências, exigências, talvez, assim, diferentes do que a gente imaginava no início. Então, assim, muitos embates aconteceram pra gente realmente finalizar um projeto. E a gente começou, a gente começou por lá, começamos desenvolvendo, realmente, projetinhos pequenininhos, vendendo barato pra caramba, porque, pô, a gente precisava de criar um portfóliozinho lá, pra falar que era conhecido, pra falar que a gente sabia fazer, pra mostrar alguns cases. E a gente, e nessa onda, a gente foi. E a gente sempre tentando vender internacionalmente o nosso projeto principal, que era o projeto que a gente tinha em mãos, que era o jogo quase pronto lá. Nesse meio tempo, como eu falei, a gente começou numa salinha super pequena, a situação começou a ficar tão crítica que a gente estava parecendo, no final das contas, quase uma lan house, cara, assim, ombro a ombro, aquela coisa, pô, barra pesada, um calor danado, sem ar-condicionado, sem nada. E aí, a gente, depois de dois anos, hoje a gente está no escritório, que é bem legal, assim, super espaçoso, tem espaço pra crescer pra caramba. Hoje a turma está super feliz lá, o ar-condicionado bombando, é bem legal o negócio lá. Então, é o seguinte, na linha que nós falamos, a gente começou a fazer projetos dessa natureza aqui, não sei se as imagens estão muito legais de ser vistas aí, mas são basicamente advert games, projetos pra PC, projetos pra Mac, projetos pra web. Eu não vou elencar alguns projetos aqui, tem uns que não valem nem a pena mostrar, entendeu? Que são coisas tão simples, tão pequenas, e assim, realmente era pra ajudar a gente a pagar lá as contas do dia a dia, que a coisa, que nem vale a pena a gente conversar nisso não. E, nesse meio tempo, é o seguinte, como a gente tinha aquele pensamento de trabalhar de forma global, era a minha responsabilidade de tentar vender os projetos, projetos que a gente poderia desenvolver aqui no Brasil, e quem sabe distribuir lá fora. Ainda naquele modelo tradicional de buscar um publisher pra nos apoiar, coisa que às vezes ainda, hoje, graças às plataformas, hoje aí, a gente consegue, de repente, fazer isso sozinho, tá? Mas, naquela época, não, o iPhone estava começando a aparecer, a gente nem sabia direito o que ia ser, o que ia virar esse monstro que virou hoje aí, a gente não imaginava que ia acontecer nada na linha do Android, ou seja, smartphones, a gente nem sonhava que ia acontecer essa evolução que tenha acontecido atualmente. E, eu, eu comecei a, a tentar trabalhar nessa venda desse projeto e assim, cara, bati muito a cabeça, era o esquema de, pô, vou ligar pro cara, ligar pro cara na Rússia, ligar pro cara na Inglaterra, o cara, pô, não queria nem saber quem que a gente era, não queria nem saber que projeto que a gente tinha, não queria saber de nada. Mandava, às vezes, o game design do projeto via correio, que às vezes, o cara tinha um canal pra receber o material lá, pô, só água, só água, só água mesmo. até que um dia a gente pegou e falou assim, pô, a gente precisa de ir lá fora, ver o que que tá acontecendo. Então, no ano de 2009, a gente teve uma primeira, vou chamar assim, experiência internacional, a gente foi, até graças a, ações da Abra Games e da Softex aqui na época, que ainda continuam, nós fomos pra Lyon, na Game Connection, lá em dezembro de 2009, se não me falha a memória. Então, foi a primeira vez que a gente realmente, pô, pelo menos eu, me deparei e falei, pô, isso aqui que é o negócio, entendeu? Aqui que realmente a banda toca pra valer. A gente, de longe, a gente não ia conseguir fazer nada. Lá também a gente não conseguiu nada. Mas só que o seguinte, foi a primeira vez, foi importante a gente ver quem eram os caras que estavam sentados do outro lado da mesa, o que que os caras queriam, o que que os caras procuravam, como é que você tinha que se apresentar pros caras, que tipo de projeto os caras estavam buscando. A gente sentiu naquela época que o IOS tava começando, a gente sentou lá na época ainda com a Xilingo, a Xilingo não era nada. Na época, ela tava realmente começando catando uns projetinhos bem pequenininhos lá, mas eles que já queriam, queriam abraçar essa linha, queriam de repente desenvolver o negócio no segmento mobile, igual hoje eles são monstros nesse negócio. conhecemos gente pra caramba e a gente começou a entender como é que a coisa funciona. Lá a gente teve a oportunidade de começar um namoro com uma empresa da Europa, que não vale a pena falar o nome agora aqui, pra esse famoso projeto nosso, que era o projeto 2006, que a gente queria, de repente, começar a nossa entrada numa carreira internacional através dele. Depois, só que assim, só começo de namoro, depois muita conversa, muita troca de correspondência, a gente foi encontrar com esses caras de novo em São Francisco no ano seguinte, também nesse mesmo evento, aí a coisa começa a ficar mais interessante, você começa a encontrar a mesma pessoa, opa, como vai, tudo bem, beleza, lembra da gente, ah sim, o que vocês têm de novo, o que vocês estão fazendo aí diferente, e assim, e querendo ou não, você começa, pelo menos, a dar um alô pros caras, caras que são de empresas legais, empresas interessantes, empresas grandes, empresas que já rodaram projetos bem bacanas, que já publicaram jogos que realmente são hit, que fizeram sucesso, que ganharam grana, e aí no final das contas, por uma coincidência, com esses caras da Europa, a gente acabou fechando um acordo, pô, voltamos, assim, cara, extasiado pro negócio, pô, vai ser um espetáculo, vamos ganhar dinheiro pra caramba, o nosso jogo vai bombar, vai vender pra horrores, aí três meses depois de tudo assinado, a gente teve a notícia que os caras quebraram, aí eu falei, puta merda, cara, desculpa, eu falei, e agora, cara, a gente tá ferrado, como é que a gente faz, o nosso único projeto, o projeto quase pronto, tá lá na Europa, preso nos caras, tem uma, um cara que foi designado pra poder gerenciar a massa falida, e o nosso negócio tá no meio desse embrólio lá, eu falei, cara, ferrou, já era, vamos esquecer desse negócio, aí no final das contas, um outro cara que a gente conheceu falou, Rodrigo, eu tenho interesse naquele projeto tal, dá pra gente fazer alguma coisa grande, eu tenho muito contato, esse cara já era americano, eu falei, eu tenho muito contato aqui nos Estados Unidos, quem sabe a gente faz alguma coisa nesse sentido, eu falei com ele, cara, o meu projeto tá preso lá na Europa, eu falei, vamos desembolar isso lá, aí a gente gastou uma grana, grana que a gente, na época, não podia gastar pra botar advogado em cima, pra poder resolver o negócio lá, aí acabou que a gente, depois de duras penas, resolvemos o negócio, trouxemos a nossa propriedade intelectual de volta pra casa, e aí a gente conseguiu fazer um negócio de verdade com o cara que a gente tem relações comerciais até hoje, depois eu conto um pouquinho dele aqui. Então, é o seguinte, bom, até agora eu só falei dificuldade, mas realmente é isso, o negócio não foi simples começar, foi duro começar, começa pequenininho, vai tentando aumentar, e pô, é um negócio de capital intenso, cara, você precisa de muita grana pra poder fazer, muita grana pra poder rodar, principalmente na hora que você sai daquele modelo de pô, tá eu e meu brother aqui desenvolvendo, e a gente precisa de crescer, a gente quer projeto maior, então você começa a encher a sua sala, aí você vira lan house, depois você tem que sair do lugar, pra você crescer mais ainda, e, cara, chega final do mês, você quase que arranca os cabelos, você fala, puta merda, bicho, tem que pagar a gente pra caramba, cara, e é assim, não tem jeito, entendeu? Então, é um negócio realmente de capital super intenso, e é arriscado, mas, poxa, se de repente a gente faz o dever de casa bem feito, eu acho que a coisa dá pra caminhar. Nesse meio tempo também, a gente acabou fazendo, também conhecendo essa turma fora, isso aí também é só um exemplo, a gente começou a fazer muito serviço, aí a gente começou a fazer serviço pra fora, então a gente fez algum, ou parte de jogos, ou jogos completos, esses aqui são coisas que eu posso mostrar, porque a maioria do que a gente faz, cara, tá sobre, debaixo de NDAs aí, que não dá pra gente sair mostrando o que a gente faz, e a gente nem aparece, cara, a gente realmente só faz, executa lá, e não põe nem a nossa logo, nem crédito, só aparece nem nada, mas isso aqui é o que a gente pode mostrar, aquela empresa lá de lá, até acho que já fechou, inclusive, então acho que não tem nem problema. Então, assim, a gente começou a desenvolver coisas nesse modelo, jogos completos, ou parte de jogos, ou, aquele caso lá, a gente trabalhou muito a parte de servidor, porque era um jogo multiplayer online, a gente começou também a fazer coisas pra, assets de arte, que às vezes os caras pediam, pô, eu preciso de um personagem, eu preciso de uma animação, ou eu preciso que você cria pra mim o design, sei lá, e a gente fez muita coisa nessa linha também, e assim, sempre aprendendo, sempre aumentando o nosso networking, e conseguindo pagar as contas, que realmente elas não param de chegar. Esse aqui é um outro projeto, também um projeto mais simples que a gente fez, a gente fez pra uma agência de publicidade da Califórnia, pra aquela série Nikita, então assim, são coisas que a gente pode mostrar rapidamente aqui. Bom, esse aqui que é o tal do nosso primeiro projeto, que estava quase pronto em 2006 e tal, é nada mais que um, é um jogo estilo Mario Kart, super cartão, e pra criança mesmo o negócio, entendeu? E assim, depois de a gente ter desembolado aquele negócio na Europa lá, a gente conseguiu um acordo com o cara, com esse aí, que eu falo que hoje é nosso amigo, com esse cara da Califórnia, que a gente conseguiu algo pra... Como é que é o laser? Como é que é o laser? Como é que é o laser aqui? Vermelha. É, a gente conseguiu fazer o seguinte, um acordo com eles que era multiplataforma, tá? Então, pode ser que apareçam até outras plataformas aqui, mas ainda os acordos pra isso não estão fechados. Então, o seguinte, esse projeto, eu falo o seguinte, ele é o projeto que deu início à empresa, mas assim, a gente já está louco pra terminar ele, cara, porque tem quatro anos que a gente fala dele, entendeu? A gente já fez esse jogo umas três vezes, na verdade, a gente fez lá atrás, ele pra PC, quando os meninos lá ganharam, quando a turma ganhou o projeto lá do BR Games, depois a gente teve que fazer ele do zero aqui pro Android, que foi nosso segmento em função do acordo que nós fizemos lá nos Estados Unidos, foi o nosso caminho de entrada, esse cara nosso, esse cara nosso, amigo nosso, ele falou assim, pô, tem uma oportunidade pra você, o projeto é o seguinte, ele vai ser multiplataforma, ele vai ser multicanal de distribuição, e a gente vai focar em plataformas que estão assim, pô, que ainda nem apareceram, então, a gente penou pra caramba, foi ano passado, a gente fez ele específico pra processadores da NVIDIA Tegra 2 e 3, na época a gente não tinha nem o 3 comercialmente lançado ainda, mas a gente tinha já os SDKs aqui no Brasil, e foi a oportunidade que, inclusive, ele conseguiu junto a NVIDIA Estados Unidos, e que realmente viabilizou a gente fazer esse projeto pela segunda vez, começar do zero, e fazer ele nesse esquema, fazer ele multiplataforma, fazer ele multicanal de distribuição, o multicanal de distribuição, e eu vou falar um pouquinho depois, porque qual que é a nossa estratégia? Esse cara não virou um hit e não vai virar um hit, entendeu? Mas só que é o seguinte, eu, desde o início, eu acredito que pra gente tocar um negócio desse, pô, a gente não tem que fazer um Angry Birds da vida, de jeito nenhum, é claro, que se fizer é ótimo, entendeu? Ou fazer qualquer um outro jogo aí, cara, que venda milhões, ou de repente fazer parte de um projeto, de um jogo, cujo orçamento é de milhões. Eu acho que se a gente fizer projetos pequenos e, sei lá, projetos justos no orçamento, projetos justos na execução, acertando ali a questão de cronograma, acertando o orçamento sem rasgar dinheiro e tudo mais, você consegue obter um retorno, entendeu? Então, assim, esse é o nosso, é o que a gente acredita e essa é a nossa bandeira pra esse negócio, porque senão a gente também já não tava mais aqui. Porque a gente sabe o quão difícil é você fazer um jogo que vai vender zilhões aí lá fora e tudo mais, entendeu? Então, não é fácil. Vocês sabem muito mais do que eu aí, entendeu? Quantos estão nessa lista lá? Tem muitos, tem. Mas tem muita grana por trás, tem muita capacidade técnica por trás, os caras estão há anos luz na nossa frente em muitas coisas, entendeu? Mas, bom, esse projeto, no final das contas, voltando a ele, ele nos possibilitou, a gente estar numa plataforma super nova, a gente tá fazendo, quando eu falei que a gente já fez duas ou três vezes, é porque a gente tá fazendo pela terceira vez o jogo pra colocar ele no Wii U e no 3DS. Então, assim, de novo, focando em plataformas novas, a gente não sabe o que vai acontecer com esse cara aqui, mas, querendo ou não, é aquela coisa, quem chega primeiro bebe água limpa, entendeu? A gente sabe que é uma plataforma nova, ainda não tem muitos títulos e, poxa, se eu conseguir vender o número de unidades que tá lá no meu orçamento e que não é nada de milhões de unidades, eu vou ficar feliz, vou ficar satisfeito e eu vou conseguir pagar minha conta no final do mês. Esse é o negócio. Hoje a gente já tá trabalhando, quer dizer, vocês talvez vão, devam participar de uma palestra que o cara da NVIDIA vai fazer hoje à tarde, aí ele vai falar de tecnologias novas e, com certeza, ele vai falar do Tegra 4 que foi anunciado em Las Vegas há duas ou três semanas atrás pelo pessoal da NVIDIA. A gente já tá focando também esse jogo, a gente tá criando algumas funcionalidades pra rodar no Tegra 4. A gente também já tem o SDK do Tegra 4 em casa pra poder, pra poder criar algumas funções funcionalidades que esse hardware suporta e o hardware é foda, é muito bom, cara, é muito bom, não é porque eu tô puxando o saco da NVIDIA não, mas o hardware é muito bom. E aí a gente tá fazendo iOS, estamos fazendo PC também e pode ser que a gente faça outras plataformas aí, entendeu? então esse aí é o nosso, é o jogo, é o parto que a gente tá, que a gente tá desenvolvendo e louco pra tirar ele, pra realmente colocar ele no ar em tudo que a gente precisa de colocar aí pra realmente cumprir o nosso plano. Esse aqui é um outro projeto também que, por coincidência, ele também foi ganhador do, aí já no BR Games, acho que se não falha a memória, em 2010, aí também a gente conseguiu um acordo também em multiplataforma, não aparece o nome dele aqui porque ele não foi lançado em nada ainda, ele tá pronto no PSP, tá sendo desenvolvido o PS Vita, ele tá sendo desenvolvido o Android também pra Tega 3 e 4 agora, iOS e PC tudo ao mesmo tempo. E a ideia é a gente ver se a gente faz um lançamento aí tudo ao mesmo tempo agora aí pra ver se realmente a gente também chega no resultado que a gente precisa desse jogo, tá? Ele, a nossa estratégia também assim, não adianta, pô, a gente sabe que é osso, que é difícil pra caramba você destacar aqui, destacar aqui também, pô, a gente tá concorrendo com quase milhão de games nessas plataformas, então a nossa estratégia é lançar de uma vez só pra que de repente aqui, onde se faz mais barulho e se gasta mais dinheiro com marketing, reflita nesses caras aqui também, entendeu? Então isso é um pouco disso aqui. Quando eu falo de multidistribuição e naquela linha do tipo, pô, eu não eu não preciso talvez ter lá zilhões de downloads na Apple ou no Google Play, porque hoje a gente consegue pô, tá presente, é claro, rala pra caramba, mas tá presente em outros canais de distribuição que, querendo ou não, fazem, podem trazer um resultado legal pro nosso projeto. Esse aqui, por exemplo, é uma fotografia dos canais de distribuição que a gente tá pra aquele nosso primeiro projeto, o projeto do peixinho lá, o Jet Trail Finn. Eu fiz questão de mostrar essa aqui em tamanho grandão aqui, pelo seguinte, eu não sei se vocês conhecem, esse cara aqui é um tablet que foi lançado em julho do ano passado, ele, ele, tem Tegra 3 embarcado nele, ele roda Android, ele foi lançado nos Estados Unidos e o foco dele é a criança, cara, ele é todo protegido pra criança, mas o tablet é foda, é muito bom, mas é muito bom mesmo, melhor do que muita coisa que tem no mercado aí, e ele é feito pra criança, e aí o seguinte, por que não colocar o nosso jogo lá dentro e a gente conseguiu a duras penas colocar o nosso jogo lá dentro, os caras têm uma loja própria, ou seja, eles não passam via Google Play nem nada, a loja é deles, é fácil a gente tá lá negociando com os caras pro nosso jogo aparecer, por exemplo, numa tela principal, na web, ser falado e a gente conseguir realmente download que a gente precisa pra trazer resultado pra esse projeto, esse projeto, por exemplo, o nosso jogo lá é pago e ele já roda numa cacetada de tablets lá nos Estados Unidos, a grande maioria é os Estados Unidos, é onde eles vendem mais lá, eu sei que eles já venderam aproximadamente, eu acho que uns 400 mil tablets, entendeu, cara, e o nosso jogo tá na grande maioria, isso eu posso falar, então, o seguinte, além disso, a gente trabalhou, por exemplo, com a NVIDIA, porque o nosso jogo foi de cara pra aquele site deles, o Tegrazone, e aquela loja que eles têm, entendeu, que dá visibilidade também, tudo bem que o nosso jogo talvez não tinha lá o perfil dos jogadores que acessam o Tegrazone, porque são jogadores talvez ali mais hardcore ou chamados midcore agora, que querem jogos, sei lá, de tiro ou de sei lá o que for, que não é, ninguém tá afim de jogar peixinho não, mas querendo ou não dá visibilidade, pô, aí faz a gente, o fez a gente aparecer numa porrada de lugar, a gente conseguiu também colocar ele na loja da LG, que tá pequeno pra caramba aqui, esses caras aqui são desse tablet que eu falei, aqui é a South Korean Telecom, a gente conseguiu colocar ele num portal lá na Coreia do Sul, também num portal lá da Coreia, aqui a gente tá falando de jogos Android, aqui também Android é a mesma coisa, esse aqui também é um caso bem legal, o nosso jogo saiu embarcado, esse mesmo jogo saiu embarcado num smartphone que a Fujitsu lançou no Japão, e assim, eles venderam 100 mil smartphones assim cara, numa pancada lá, saiu também em julho, e o nosso jogo tava embarcado lá dentro lá, na verdade uma versão light, que você podia depois comprar uma versão full lá, ou seja, traz resultado pra gente também, a gente tá negociando pra tá dentro da GameStop, porque a GameStop vende tablets também com processadores da NVIDIA, isso tá em negociação, aí tem a Apple também, e esses caras aqui são os caras que vão distribuir pra gente o Wii U e o 3DS, então assim, pô, nós não temos lá um jogo com, nós não temos o Angry Birds, mas a gente de repente consegue fazer num dever de casa trabalhoso pra caceta, de repente se colocar em vários canais de distribuição, e de repente trazer um resultado interessante, a gente deve colocar agora na China também, numa, junto a uma operadora de telecom lá, que os caras tem, a China é bom que é só número grande, os caras que tem 300 milhões de usuários, e vai estar na loja deles lá, a loja que vem nos smartphones dos caras, dos chineses lá. Esses projetos maiores aqui, só pra deixar claro pra vocês também, é o seguinte, a gente sempre faz ele num modelo, que eu não consigo bancar ele do zero aqui, esse projeto custa caro pra caramba, então a gente consegue acordos aí, esses eu tive que realmente, conversar com pubsters lá fora, acertar questões comerciais bem chatas e complicadas com esses caras, de forma que eles pudessem bancar ou parte dos nossos custos de desenvolvimento, ou às vezes, em alguns casos, até o custo todo de desenvolvimento, e depois a gente receber uma merreca lá de royalties lá, entendeu? Então, o que eu faço é o seguinte, eu tento minimizar os meus riscos aqui, pelo menos tendo uma grana de adiantamento aí, pra que eu possa realmente rodar e bancar meus custos, e aí sim, o projeto sendo um sucesso, que depende muito mais deles do que eu, que é na hora de colocar isso tudo nessas lojas, de fazer o marketing bem feito e tudo mais, fazer a coisa bombar, e que ele recupere a grana dele, e ainda a gente depois traga mais grana pro Brasil. Vamos lá. Nessa mesma linha, já numa linha diferente, esse aí é outro projeto, são projetos que realmente a gente, consegue bancar, a gente consegue bancar o custo de desenvolvimento aqui, são projetos menores também, e depois fica mais fácil, a gente fica com um poder de barganha maior, pra ver como é que a gente vai lançar esses caras, se a gente lança sozinho, coisa que até ano passado a gente não sabia fazer, hoje a gente sabe fazer mais ou menos, mas mesmo assim, ainda vamos ter que aprender e vai custar caro aprender esse negócio. Mas esse, por exemplo, a gente tentou fazer uma estratégia mais maluca do mundo, que era um modelo misto, eu em alguns territórios, pra eu aprender, eu lancei eles sozinho, em outros territórios, eu busquei um publisher pra iOS, depois eu busquei um publisher pra Android, em outro canto, eu fiz uma salada, uma confusão danada, consegui um cara no Reino Unido que me consegue colocar em portais fora do Google Play, pra realmente, aquele negócio, tentar maximizar downloads. esse cara foi ganhador de um concurso que teve lá no Brasil, o Game Show, no ano passado, mas que foi ganhador porque tinha pouco concorrente, lá, a ver se esse ano tem mais concorrente lá. Esse aqui é um outro projeto que a gente tem, também nessa mesma linha, a gente está, a gente bancou o desenvolvimento dele todo, e a nossa estratégia é, nesse caso, é aprender mais no modelo de self-publishing pra ver se, de repente, a gente consegue comer uma fatia maior do bolo, entendeu? Porque, apesar de que, quando você faz projetos menores e, de repente, você banca ele todo e vai atrás de um publisher, você pode até conseguir um acordo legal, sei lá, um 50-50, um 60-40 pro seu lado, entendeu? Na hora que o cara conseguir comercializar isso lá, e conseguir botar dinheiro pra dentro. Mas, pô, por que não fazer um projeto desse que eu posso ter 70-30? 30 com as plataformas, iOS e Android e 70 trazendo pra gente, entendeu? Só que é aquele negócio, a gente tem que saber fazer barulho, fazer marketing desse negócio que a gente sabe que não é fácil, que não é mole, tá? Esse projeto está quase no fim aqui, a gente deve terminar e lançar ele agora em março, entendeu? Deixa eu ver o que mais tem aqui. isso aqui, isso aqui é um pouquinho só, a forma que a gente tem trabalhado hoje, na verdade é o seguinte, quer dizer, hoje não, até ontem, porque a gente talvez faça algumas coisas 100% sozinhos, mas hoje realmente a gente está desenvolvendo, a gente desenvolveu, seja a propriedade intelectual nossa, ou seja, serviço pra terceiros, sempre numa linha muito plugada aos Estados Unidos, basicamente Califórnia, a gente tem dois, dois contatos grandes lá fora, a gente está negociando uma coprodução agora no Canadá, que a gente deve ver se fecha ela agora fevereiro ou março, com uma empresa de Vancouver, a gente tem esse cara no Reino Unido lá que querendo ou não traz alguns downloads, que consegue nos colocar em vários portais, muito de operadoras de telecom, que tem portais próprios, e a gente consegue colocar os nossos jogos Android lá dentro, e mais uns caras da Holanda também. E no final das contas, a gente consegue atingir o resto do mundo, sempre através desses caras, entendeu? Bom, hoje, hoje, assim, isso aí eu contei um pouco da nossa história, querendo ou não, eu resumi aqui esses três, quatro anos, o que a gente tem feito, o que a gente está fazendo, qual que é a nossa estratégia. Hoje a gente está com um time um pouco menor, a gente já teve quase 30 pessoas que eu comentei aqui, hoje a gente está em uma casa de 22, 22 pessoas, mais ou menos, hoje a gente só não faz áudio lá dentro da empresa, a gente tentou fazer e não dá certo, então a gente tem buscado terceirizar isso. Nos projetos grandes, querendo ou não, o áudio é feito lá fora, porque precisa ser feito lá fora, projetos menores a gente consegue fazer aqui com empresas que têm nos procurado, às vezes os caras propõem uma parceria e tudo mais, a gente faz junto e tem sido legal também. então a gente tem tudo lá, a gente tem game design, a gente tem cara criando conceitos, a gente tem cara fazendo 2D, tem a galera fazendo umas interfaces, tem... a gente está sempre focado, os nossos jogos são todos 3D, acho que a gente não sabe fazer jogo 2D, pelo menos é o que os caras me falam lá. a gente tem um banco de programador também lá, eu que não sei fazer nada disso, um cara que cuida do financeiro, que querendo ou não, tem que cuidar, cuida de RH e é um saco esse negócio, tem que ter isso, não adianta, é o cara que fica ligado na grana, é o cara que fica ligado no fluxo de caixa, porque não adianta, não adianta você só focar, vou programar, vou trabalhar e não olhar a conta bancária, porque senão já era. E a gente está com algumas perspectivas, igual eu comentei, de uma coprodução lá com o Canadá, a gente está rodando hoje quatro projetos em paralelos, que devem sair agora em fevereiro e março, porque eles não aparecem aqui, também por questões que a gente não pode ainda colocar eles aqui, a amostra aqui, isso para iOS e para Android, e tem algumas propostas maiores para aquela questão do multiplataforma, uma vez que a gente hoje, a gente é licenciado do Sony, então a gente pode desenvolver Playstation 3, a gente tem todos os hardware lá em casa, a gente desenvolve PS Vita, PS3 a gente nunca nem mexeu, e o PSP que também a gente já fez. Com relação ao Wii U, nós não temos o hardware aqui, nem o 3DS, então a gente está fazendo parte aqui, parte nos Estados Unidos, outra coisa que também é pesado, está sendo um super aprendizado, porque tem muita questão de ego na história, é o programador de lá versus o meu programador aqui, aí o cara fala que ele fez certo, o cara de lá fala que ele fez certo, a gente não chega num consenso de jeito nenhum, então é um projeto que está sendo punk administrar, mas acho que vai sair agora até o meio do ano. bom, então eu acho que agora são 10 e 50, de repente a gente abre aí, hein Gabi? De repente a gente abre aí para algumas perguntas, e assim, na verdade, como eu disse no início, a minha ideia era contar um pouquinho de história, cara, porque eu não sou técnico, eu não sei programar, eu não sei ensinar a programar nem nada do gênero, e contar um pouquinho do que tem sido esses quatro anos, a gente acredita que a gente possa fazer outros anos aí pela frente, afinal de contas, eu já estou, eu não sou nenhum moleque mais, assim, que a gente pode encarar um outro desafio a qualquer hora do dia ou da noite, então assim, na verdade eu acredito muito no negócio, na nossa empresa, no potencial do segmento de games, as plataformas permitem a gente fazer muita coisa interessante hoje, com o crescimento assustador de iOS e Android, essas coisas que o pessoal do NVIDIA vai mostrar hoje à tarde aí, com certeza, faz a gente ficar mais maluco ainda, querendo desenvolver, querendo fazer projetos mais bacanas, com certeza, e é isso aí pessoal, fica à vontade para qualquer coisa aí. Só tomar uma água. Mamão, bom dia, meu nome é Gabriel, assim, eu estou me formando em sistema de formação no Rio de Janeiro, estou pretendendo começar uma pós-graduação em desenvolvimento de jogos, que eu consegui, a muito custo, conseguir encontrar lá no Rio, mas assim, eu estou fechando com um amigo meu para a gente começar a fazer jogos, a gente está com mais duas ou três ideias aí, a gente está até meio maluco, porque a gente não sabe por onde começar, a gente se perde nas ideias também, não isso fica para um, a gente tem tipo uma continuação, faz um spin-off, mas a questão meio que não é essa, o que me preocupa é, como você falou muito de questão financeira, tem que ter um cara preocupado nisso, um cara focado nisso, e assim, lá na empresa que eu trabalho atualmente, trabalho com desenvolvimento web, a gente estava muito preocupado com a questão de licença de software, como foi no começo para vocês lidar com isso? A compra de uma engine ou então, sei lá, se vocês não usavam uma engine de fazer o código na mão, comprar a IDE, o SDK que precisava, como é que foi isso no começo para vocês? Bom, é o seguinte, primeira pergunta é, tem que ter alguém olhando a grana, cara, não tem jeito, tem que ter alguém olhando o lado comercial, a não ser que você seja bom para caramba e você saiba fazer os dois, é o que eu acredito, tá? E realmente, na hora que você mergulha, na hora que eu vejo meus sócios lá mergulhando na frente do computador, cara, o cara, ele vai para outra esfera aí, entendeu? Então, o cara esquece o que está acontecendo, não come, não bebe, não faz nada, então, eu acho difícil, no final das contas. Com relação à questão das licenças, o que a gente fez foi o seguinte, logo lá atrás a gente conseguiu, nós entramos num programa, aquele programa da Microsoft Bisparc, então, tudo que era Windows foi tudo bacanão, fechado, sem problema, a gente criou engines próprias, esse jogo que eu te falei do peixinho ali, é tudo na mão, entendeu? Na época, a gente lá atrás, a primeira versão dele foi Torque, que os caras tinham comprado, que a Torque fechou, uma coisa assim, eu nem sei da história direito, mas depois a gente fez ele todo na mão de novo, então a engine é nossa, hoje a gente tem muita Unity, pô, querendo ou não, tem que comprar, não tem jeito, entendeu, cara? E a gente, e software de arte, também a gente teve que comprar, e custa uma facada, entendeu? Então, assim, isso fez parte do nosso planejamento lá atrás, porque não adianta, cara, de repente você vai, sei lá, a sua empresa está num porte legal, e, pô, vai bater alguém na sua porta, sei lá, quero investir em você, entendeu? O cara vai olhar, cara, se você tem isso tudo bonitinho, se você não tem, entendeu? E se você não tiver, você vai ser penalizado por isso, de alguma forma, entendeu? Então, acho que eu respondi a sua pergunta aí. Oi, Rodrigo. Opa. Primeiro, parabenizar, porque tem uns palestrantes que tem muita bagagem, mas quando vem fazer a palestra, não sabe explicar direito, contar a história, fica meio confuso. e parabenizar por isso. A segunda, eu acho que a gente tem um ponto em comum, eu não sei nada, nada sobre programação, sou curioso, design, etc. E quero me enveredar para esse mundo dos games, num futuro próximo. Já comecei a trabalhar um aplicativo para iPhone e Android, gostei do processo, e quero começar a trilhar esse caminho, e nesses jogos, tipo esse que você mostrou. A pergunta é, na verdade, ele até roubou um pouco da minha pergunta, o que é bom, porque eu só faço outra. Quais foram os erros e acertos, no início, bem na etapa inicial, quando você começou a empresa, que você poderia indicar, ou apresentar, para a gente não cometer os erros, na construção de uma empresa, desenvolvimento de games? É difícil para caramba, porque às vezes, o que a gente errou, o que a gente acertou, vai ser totalmente diferente, do que se você montar a sua empresa, e talvez vai errar, ou não vai errar, e vai acertar, entendeu? Ah, cara, assim, a gente, eu contei aquela história, daquela empresa da Europa, que a gente embarcou nela lá, ela quebrou três meses depois, a gente estava no mato sem cachorro, a gente estava no mato sem cachorro, o cara me apresentou um contrato, a gente não tinha grana para contratar um jurídico, para analisar o contrato, aí ele falou, vamos analisar esse agente aqui mesmo, a gente analisou o contrato nós mesmos, etc, assinamos naquela euforia, cara, de pô, o nosso primeiro negócio, vamos bombar agora, e tomamos ferro, entendeu? Então, assim, mas a gente estava no mato sem cachorro, cara, a gente não podia, talvez, ter uma assessoria jurídica naquela época, hoje a gente, às vezes, pode, entendeu? Outras a gente já está acostumado a ver o tipo de contrato, cara, pô, toca o pau aí, não chega um contrato para mim, de uma empresa grande lá, cara, eu nem olho, eu assino, porque não tem jeito, entendeu? Para a gente, hoje você vai negociar, sei lá, uma empresa, chega lá, sei lá, chega um documento da Sony lá, ela tem que assinar isso para amanhã, 40 páginas, cara, toma aqui, assino e devolvo, entendeu? Mas assim, mas por que a Sony? Mas hoje, de repente, a gente conversar lá com um cara que eu nunca vi na vida e tudo mais, cara, e o cara me prometendo mundos e fundos lá, bicho, ó cara, eu vou te levar, seu jogo vai bombar, eu sou foda e tal, e tem muito disso, entendeu? Cada vez que a gente vai lá fora, nesses eventos, cara, você vê empresas super novas, assim, formadas por caras que saíram de grandes empresas e criaram a própria dele, entendeu? Porque o mercado lá fora está esquisito, teve esquisito uns anos, entendeu? Em 2009, quando a gente foi lá fora pela primeira vez, cara, eu conheci empresas brasileiras, foi a primeira vez que eu tive contato com elas, e que já conheciam aquele negócio, aquele mitiê lá, que os caras falaram, cara, a situação está esquisita, ninguém está comprando nada, ninguém sabe o que fazer, então assim, a gente passou por muito disso, entendeu? Então, fala-se em crise e tudo mais, então assim, eu estou te dando o exemplo de um erro que eu te falo, o resto, às vezes, cara, é embarcar em projeto errado, eu lembro lá atrás também, a gente embarcou num projeto que quem estava do outro lado da mesa, era o pessoal de marketing da empresa, cara, a gente não conseguia andar para frente, entendeu, cara? Porque, ah não, muda aqui, muda ali, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, tem não sei o que, e pá, 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 e a gente precisando encerrar o contrato, botar o dinheiro para dentro, e gastando mais grana, gastando mais tempo, queimando mais dinheiro, então assim, é difícil, cara, falar, é difícil, entendeu? Fala, Mamão, beleza, claro que a NVIDIA tinha que ir para exigiar, tá certo, pô, eu falei bem de vocês aí, né? Eu estava aqui atrás, beleza, mas eu não menti não, está de verdade. Bom, realmente, gente, o Mamão e a Iluses é um case de sucesso para a gente aqui da NVIDIA, no mundo inteiro, não só no Brasil, como ele disse, ele está aí na nossa plataforma Tegrazone, no mundo inteiro, e Mamão, é uma relação que você foi meio que um desbravador, né? Porque com a própria NVIDIA, sendo o primeiro aí produtor brasileiro, tendo um software com a gente, tendo um game com a gente, mas agora você meio que pavimentou esse caminho, e a NVIDIA agora está se aproximando cada vez mais dos developers, aqui no Brasil também, muitas ações, como que é esse relacionamento? porque saiu um pouquinho só da parte de pegar esse caú, fechar e tudo mais, mas também a nossa parceria em marketing, em PR e tudo mais, né? Isso é muito importante. eu talvez não tenha mencionado tão explicitamente aqui, mas agora vai, mas é o seguinte, voltando só um passo atrás, o fato de ter trabalhado com a NVIDIA foi assim, foi foda, no bom sentido, porque a gente, a gente teve um apoio grande do pessoal, primeiro tecnicamente falando, chegou um negócio pra gente, um hardware, que a gente não tinha a menor ideia do que que era, a gente teve que aprender esse hardware, depois na hora de testar os nossos jogos, cara, foi assim, foi uma peleja, foram meses e meses, teste, porrada, conserta isso, melhora aquilo, aquele negócio todo, então foi um aprendizado árduo pra caramba, que foi feito lá fora, os caras mandavam testar na Índia, e os indianos apontavam 500 bugs, aquela confusão toda, mas trazendo pra cá, quando a gente, na época do lançamento, cara, graças a eles, graças a NVIDIA, a gente apareceu em tudo quanto é jornal, cara, em tudo quanto é lugar, foi ou não foi, Léo? O Léo que cuida da parte de marketing lá, tava à frente disso lá, cara, deu uma puta visibilidade na época, entendeu? Então, assim, foi show de bola, aqui no Brasil, e lá fora também, entendeu? E é um negócio, cara, na hora que você põe seu jogo, naquele mundo, o Tegrazone lá, o Léo, o Richard deve saber quantos caras olham aquele negócio por dia, é assustador, entendeu? Então, assim, a chance de sucesso, na hora que você traça um caminho, trilha um caminho desse, é bem legal, cara, bem interessante, vale a pena. Bom, bom dia, eu queria saber qual que é a sua, sei lá, a sua, a sua dica, para desenvolvedores indie, por exemplo, hoje, muitos desenvolvedores decidiram, é, começar um trabalho, sem ter remuneração, durante dois, três anos, trabalha como desenvolvedor web, aí chega em casa, vai desenvolver para mobile, por conta própria, junta uns amigos, ou alguém da internet, e gasta, anos, desenvolvendo o jogo, é o caso dos amigos meus, que estão para lançar o jogo deles, mas, como você falou, não tem financeiro, não tem divulgação, não tem, qual que é o caminho que é para eles, tipo, sofrerem menos, ou pelo menos, ter uma base para não quebrar logo de cara, porque às vezes a ideia é boa, mas ela só não está sendo aproveitada, em forma de business, sabe? assim, 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 olha só, fácil nunca vai ser, entendeu? Não tem jeito, cara, eu sei o tanto que a gente ralou, o tanto que a gente ainda rala até hoje lá, entendeu? Não tem vida fácil, sacou? pô, mas você me fez uma pergunta difícil para caramba, como é que você chama? Hein? James? Pô, é foda, qual a dica, cara? Cara, eu não sei, porque eu, de verdade, eu não sei, não vou saber te responder essa, cara, essa eu vou ter que passar, porque é o seguinte, com certeza, casos igual o que você relatou, e deve existir de montão, cara, e deve ter muito jogo bom pra caramba, numa garagem aí, entendeu? E que de repente, na hora de ir pra fora, na hora de ir pra rua, vai, talvez não vá do jeito certo, cara, eu não sei, busca um, 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 uma organizada, conversar com, com empresas aí, que, que estão acostumadas a fazer esse tipo de, de, de relações públicas, talvez que possa de repente conseguir algum barulhozinho aí, do, do seu projeto, do, do projeto dos caras, entendeu? É, não, não sei, James, de verdade, cara, não, não, não tem, não tem, não tem receita de bolo, entendeu, cara, esse é o negócio, entendeu? E assim, cara, a gente viu, a gente viu, a gente viu que é um negócio que custa caro, custa grana, entendeu? E, eu, eu acho que eu recebi, por exemplo, um, um e-mail de uns caras, acho que era da, da Paraíba, trabalhando com jogo indie, os caras apareceram em uma porrada de canal aí, entendeu? Lá fora, é, dedicados para, para jogos indie, e parece que eles estão fazendo, inclusive, ele agora é multiplataforma, não conheço, não me lembro, não me recordo o nome deles agora, até eu tenho, entendeu? Mas assim, os caras conseguiram caminhar e, assim, eles foram vistos, com certeza, entendeu? E o jogo deles é bem legal, o jogo deles é bem legal, mas não tem receita de bolo, cara, não tem, de verdade, essa eu peço desculpa por, por realmente não saber responder, entendeu? De repente, muitas vezes eu não sei como fazer, cara, eu vou lançar aquele jogo, agora aqui, que é, que a gente, a nossa ideia é trilhar sozinho, você me pergunta, como é que você vai fazer, qual que é o seu plano, cara, eu vou sentar e, ainda vou ter que pensar muito nele, entendeu? Eu não tenho isso ainda, entendeu? com certeza, tá? Desculpa aí, cara. Oi. Opa. Bom dia, meu nome é Eli, eu estava, cheguei um pouco depois do começo da palestra, mas pelo que eu entendi, você começou assim, pequeno, e em poucos anos, vocês estão, bem estabilizados assim, no mercado. estou pequeno, estou pequeno ainda. você está pequeno, mas já tem alguns cases assim, bem interessantes, né? Tem vários jogos que estão crescendo aí, que está tendo visibilidade lá fora. Eu queria saber de você assim, como é que você enxerga os próximos anos, né? Assim, claro, não só do teu negócio, mas do mercado como um todo. E, a segunda parte da minha questão seria, se você não fosse trabalhar com jogos, tipo, daqui a 5, 10 anos, você vai encher o saco dessa parada aqui, vai querer investir em outras áreas, o que é que você veria assim, de mercado assim, o que é que você estaria investindo atualmente? Essa última pergunta, eu não sei responder não, eu também não. Mas é o seguinte, eu acredito pra caramba no potencial, entendeu? A gente tem visto, vamos falar primeiro aqui no Brasil, cara, a gente tem visto muita gente boa, tem muita gente bem formada hoje, cara, hoje muita gente com acesso à tecnologia, aprendendo de repente por conta própria, tem muito cara bom pra caramba aqui, aqui deve ter gente bom pra caramba, nesse espaço aqui, entendeu? Com certeza. Que dá pra de repente, pô, montar um time, montar um time interessante, bem planejado e fazer sucesso. A gente vê muita gente lá de fora, com os olhos voltados pro Brasil, então, tô falando do Brasil. Muita, lá na Brasil Game Show do ano passado, tinha gringo pra caramba, cara, assim, querendo fazer negócio, querendo trazer jogos pra cá, porque os jogadores, os usuários brasileiros estão julgando, estão pagando pra julgar, que é melhor em tempo, porque não adianta, bicho, não adianta não pagar pra julgar não, senão você quebra a minha firma e vai quebrar a firma de todo mundo que vai criar aqui, sacou? Não tem jeito. Então, assim, eu acredito muito, muito potencial nisso, entendeu? Assim, cara, eu tô, mergulhei de cabeça nesse negócio há quatro anos atrás, eu tô até o pescoço nesse negócio, até acima do pescoço desse negócio, não tem jeito. Eu acredito muito no potencial, entendeu? A gente vê aí, cara, pô, esse segmento de smartphones e tablets, cara, não para de crescer, as projeções são astronômicas, entendeu? Todo mundo vai ter um troço desse na mão, cara, e um negócio desse com processadores NVIDIA embarcados, e, cara, que vai proporcionar um espetáculo de jogo pro cara ali, o cara vai ficar feliz pra caramba, entendeu? Quando ele não plugar ele na televisão e jogar lá. Então, assim, eu vejo muito potencial nisso ainda. A gente olhando lá fora, o mercado de console, ainda tá um negócio meio nebuloso, entendeu? A gente viu que o PS Vita, apesar de ser um puta console, ele não vendeu o tanto que tinha que vender, ou que merecia vender. Então, assim, eu não sei de verdade o que acontece nessa linha, entendeu? Mas eu acho que ainda tem muito mercado, tem muito usuário, tem muito jogador, e não para, cara. Hoje você tem de 3 a 90 julgando, entendeu, cara? Então, assim, eu vejo muito potencial no negócio. Agora, daqui a 5 anos eu não tenho a menor ideia, cara, de verdade. Eu não sei o que eu faria se essa coisa fosse morro abaixo, entendeu? Bom dia, meu irmão. Bom dia. Meu nome é Murilo, tudo bom? Beleza, cara. O que acontece é o seguinte, cara, a gente tem uma empresa, e muito do que você falou, bem no início, a gente tá passando agora. O que acontece é assim, você tem projetos de desenvolver games, e tudo mais, tem uma ideia bacana, tem uma equipe capaz de fazer isso. O problema é que no início, as contas elas chegam, e você não consegue simplesmente, com esse serviço, tá pagando elas. Porque, pelo menos aqui no Brasil, é muito difícil convencer uma pessoa a investir sem ter algo palpável, principalmente na área de games. Pelo menos, todas as, eu sou lá de Goiânia, então, a gente ainda não encontrou ainda, pra quem oferecer isso. Então, acaba que, a gente começou a, a fazer como o colega falou, passar o dia desenvolvendo pra web, trabalhando, trabalhando e ganhando um salário lá. Isso. E a noite, tá realmente desenvolvendo o que a gente quer. Então, eu queria que você me falasse um pouco disso. É, como vocês passaram, como é que vocês começaram a ganhar, e como é que foi no início? Cara, é o seguinte, eu te falei, você sabe, tem que ter grana, não tem jeito, entendeu? Então, o que a gente fez, foi, acho que um somatório de três coisas. Primeiro, a gente colocou grana de verdade, um negócio, a gente teve que colocar. A gente colocou, o nosso suor lá dentro, lá, que é grana, não tem jeito, a gente não era remunerado por isso. A gente foi, na época, nós passamos por uma, por uns processos bem interessantes aqui, a gente conseguiu, grana de subvenção do governo, que isso é um negócio interessante, talvez aí tenha um projeto, que possam pintar projetos nessa, e assim, focado especificamente para games, eu acredito nisso aí, que possa vir alguma coisa nisso, que você apresenta um projeto bem estruturado, bem embasado, bem documentado, e de repente você consegue uma grana, a gente conseguiu grana nessa linha, entendeu? Que conseguiu dar uma, a gente conseguiu dar uma respirada, entendeu? Mas já tem um bom tempo que não tem ações, nessa, dessa natureza aí, para a gente. Mas se pintar, a gente vai, com certeza, tentar conseguir essa grana, porque grana é sempre bem-vindo num negócio desse, não adianta. É capital intenso, é muita grana. Você sabe quanto custa um programador, por botar ele sentado na frente de um computador lá, cara, e não adianta, o reloginho não para. Outra coisa também é o seguinte, cara, para quem está começando, talvez apresentar também projetos bem estruturados, para angels aí da vida, o cara que tem grana, entendeu? O cara que tem um perfil mais empreendedor, que está afim de investir, que vai com a cara da empresa que você está montando, entendeu, cara? Com o que você está vendendo ali, muitas vezes, seja no papel, mas a gente está vendo um movimento muito grande nessa linha também, entendeu? Então, cara, se procurar, se cavar, pô, Goiânia deve ter gente com dinheiro para caramba, cara. Estou falando sério, entendeu? E que está afim, de repente, de, pô, vamos investir naqueles caras ali, vamos investir pouco, entendeu, no início, mas que aquilo ali pode virar uma empresa, pode ser alguma coisa bacana para ele, entendeu? Tem muita gente fazendo isso, cara. Entendeu? Então, assim, o que eu sugiro é procurar alguma coisa nessa linha também, cara. Entendeu? Tem aí anjos do Brasil, uma coisa assim, que é um grupo de cara que tem grana, que está afim de investir em empreendimentos, dessa natureza, entendeu? São, é risco, é risco, mas a grana é pequena para o cara, muito para a gente que está começando, entendeu? Então, eu acho que pode ser uma dica também nisso aí, entendeu? fechou? Bom, pessoal, aqui, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Ah, é, cara, peraí, peraí, o seguinte, o, é, o, desculpa, Leonardo, o Leonardo aqui, cara, me deu uma incumbência aqui de sortear seis DVDs, que eu não tenho a menor ideia como é que eu vou sortear isso, cara. Vamos entregar para o pessoal que fez a pergunta? Quem sabe? Quem fez a pergunta aí? Toma aqui para você aí. Ficou mais fácil assim, meu Leonardo. Quem fez pergunta, leva aí, ó. Mas, então, assim, obrigado pela sua oportunidade, o pessoal da Campus Par, aí, por ter me chamado, aí. Pô, a gente, não sei lá, de repente, não tem muito para agregar, não, mas tem algumas histórias para contar. E, pô, desejo sucesso aí para todo mundo que quer empreender nessa área, nesse segmento. É bacana, vocês sabem mais que eu, cara, que é divertido para caramba, mas, não adianta ser só divertido, cara, tem que fazer a coisa funcionar, tem que, tem que ganhar dinheiro também, cara, não tem jeito. Tá certo? Obrigado aí, viu, gente. Só faltou uma coisa aqui, ó, todo mundo faz favor de baixar os jogos lá, hein, cara. É tudo, esses aí, tem um que é gratuito e tem outro que é pago. Ou então, dá like no Facebook, esses troços todos lá, por favor. Valeu. A comunicação pública, Tchau.